Oi Paulo, oi Giovana, tudo bem? Eu sou a Charlene, aqui de Maringá, Avenida Tamandaré 655. Eu sou da Banca da Charlene e saiu o terceiro prêmio comigo, duas motos. Uma saiu aqui pra Mariana, que ela tá aqui do meu lado, e outra foi dividida, dividiu duas motos. Uma pra Marilândia do Sul e outra aqui pra Mariana. Mariana, ela tá aqui do meu lado. Como que foi a emoção quando você viu lá que saiu a premiada pra você, meu amor? Eu tava assistindo no YouTube, eu tava na cozinha, aí eu escutei Mariana Pereira da Silva, né? Eu ouvi que era duas motos, que era uma moto, mas eu não sabia se era dividido, se era sozinha. E eu saí correndo e fui avisar pro meu esposo, né? E ele me parabenizou, a gente ficou muito feliz, esse dinheiro veio numa boa hora, eu estava precisando muito. E é isso aí. Acredite, uma hora vai chegar e só ganha quem compra. Quem que escolheu a cartela pra você, meu anjo? Eu cheguei aqui, eu tenho um sobrinho neto, né? Ele me chama de vó, e eu pedi pra ele escolher uma cartela. E ele apontou com o dedinho e foi a premiada. Ele me deu muita sorte. E comprem, tá? Comprem porque vale a pena. Vale a pena comprar. Venham na Banca da Charlene, na Avenida Tamandaré, e só ganha quem compra. Tchau, tchau!